É boss com abismo, você tem noção? É dois boss de uma vez. O boss é um pavão? Não, o boss é uma espécie de robô, cara. Ele aparece também no Written of the Night. Mas lembra o pavão, sim, cara. Mas é uma espécie de robô metálico. Misturado com birdies, sei lá. Cara, que negócio chato, essa chuva me empurrando. Tem que ficar nos poquinhos. O cara vem pra cima ainda. Olha, mano! O maluco é cheio dos Paranauê, pirotécnicos. Toma! Tem que acertar o danado, mano. Tem que gastar todas as pontas de arma. Não vou morrer, não. Achando que é o quê? Cara, o que eu vou fazer quando ele faz isso? Não, eu vou morrer. Caraca, esse bicho bravo, mano. Boss difícil pra caramba, mano. Vem pra cá, seu danado. Ah, dá pra quebrar. Dá pra quebrar. Então quebre. O vento aí, mano. Miriam, dá o slide. Só a Miriam mesmo pra segurar esse bichão, hein. Mas é só a Miriam mesmo pra vencer esse maluco. Morreu! Morreu? Morreu? Viveu. Morreu ou não morreu? Caracol, eles muito thunder. Raio Bolt, velho. Nossa. Iplepicia. O quê? Caramba! Caramba, tá valendo ainda o jogo. Meu Deus! Que bicho poderoso! Caramba, chega, chega! Um! Um de vida! Um troquinho de nada. Uma unha. Um quadradinho. Deus do céu, velho. Não era o último boss, hein, galera. Ainda tem mais uma fase. Mais fases, talvez, até. Estágio 6. Nossa. E eu aqui todo contente. Todo pimposo. Vamos zerar o jogo. Vamos zerar. Ah, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.